É o canal que começa, firmeza pra mim? Ouou, 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 satisfação Lili, ai, oh, satisfação, só que o meu o verso é efêmero, nem vem com vitimismo e apelar que fala de gênero, até porque moleque eu sigo e predomina, que fique bem claro, rima ganha de rima, então repara mano que as verdades vai na cara com flow, que é de navalha que chega e já separa você em dois, te bata agora e depois, cê tá ligado seu erro, foi aqui se opôs, cê tá ligado que eu sigo na fita mandando bagulho é um só caminho, isso é um cabelo ou é um ninho de mafagafo, tá ligado é esparro, no meio da batalha cê vai acender o cigarro? Caralho, é um cão da cruz, 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 cão da cruz e aí Lili, como é que é? bata ele, 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 bata ele ó, ó, só numa resposta eu vou provando que cê é um loco único gênero o que eu conheço é o hip hop, então toma cuidado e nessa seguração a cruz do gênero que o hop é o hip hop é o blues, ó, moleque de ensino de referência, coloca a mão na cabeça não pensa, não adina a inteligência, nessa eu vou falando e o cê não entende nada eu posso pôr torquilha e cê pôr dar uma conelada, mas tenho coisa boa, cê só tem coisa estragada então cê sempre aprenda que eu sou professora dessa aula, e pode até faltar o ar, mas nessa eu falo meu amigo, eu não vou pegar pesada, amanhã tem batalha de trio que eu tenho que engordar, né? vamos lá, vamos lá, vamos lá barulho para as rimas do Kralke barulho para as rimas da Lili 1-0 Kralke Lili terminou, Lili começa o bagulho aqui é louco, meu irmão é versifrosa, cê não é o Kralke que esse boné é, a besteira cordiosa, e nessa eu posso ir gastar meu irmão, salve o lãzinho, sacanagem, ele é bom, cê já não então toma cuidado, olha por onde cê vai andar balança sua cabeça, até eu não cortar e vai se eu for falando, moleque, não se esqueça depois eu vou serve padre numa bandeja que é pra ela se está desfazer falando, nós tem que ver ele a crescer mas mesmo assim a Lili vem e veja ele perecer quem é de verdade na cena sempre vai é prevalecer Mata ela, mata ela, mata ela aí, cê feia pra caralho, parece uma lombriga guarda a sua opinião Lili, aqui ninguém lhe liga, tá ligado? então repare, olha só, que eu vou seguir pesado mano e não vai ter B.O., é hip hop sim, é um só caminho você é Maria Maia, que deu pro Pelé pro Knut, quem tá agora pro Tiaguinho? aí, olha lá, o que vai nos fazer? cê pode crer que eu vou seguir as verdades e eu mando no proceder você tá indignada por quê? cê tem que reclamar porque na rima não consegue responder tá vendo? e as verdades vai na cara proceder vira alérgica porque ninguém quer te comer aí, ó, e ela vem me provar isso quem tá ligado mano, tá no compromisso eu vou chegar aqui, eu faço vice-prosa cê vejo essa mina, cê é corajosa Surprise não Deus, contra pra mim contra pra mim, cê é muita adrenalina 중요한 da tecla vai do dom, vai do dom, po, ta cê estuda ai Pelo amor de Deus Vamos para a votação Barulho para as rimas da Lili Barulho para as rimas do Krauk Krauk levou a família Meu Deus do céu